Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, é feriado hoje, galera, tô bem feliz. Bom, hoje eu vim fazer aquele vídeo que eu fiz em ano, pacoteiro de João Guilherme, ou será em Porto Alegre? Eu vim da minha resposta pra vocês. Bom, galera, eu não vou ir, infelizmente, por causa que vai ser bem no dia das mães, então tem que ficar aqui, galera, né? Então, foi isso o vídeo, tá? E inscreva-se e clica no gostei. Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha página que eu tenho no ofício, que se chama João Guilherme, para vocês irem lá, tá? Também vou deixar o link do meu novo canal, ok? Beijo. E aí